Galera, você está estudando para um cargo, ou seja, para trabalhar na UNESP. Turma, na sua prova está no edital, em legislação, Constituição Federal. Turma, é a Carta Magna, a Lei Maior, Constituição Cidadã, é a CF-88, CFRB-88, Constituição do Brasil. Precisa acertar as questões sobre Constituição. Então, trouxe uma questão aqui, um pouquinho antiga, o cargo Assistente Técnico Administrativo 1. Olha lá, tem um gabarito aqui. Vamos fazer a questão juntos. É o seguinte, galera, você vai trabalhar na UNESP, você vai trabalhar em uma unidade universitária da UNESP, ou seja, dentro de uma faculdade. Você vai ser servidor, vai trabalhar na biblioteca de uma faculdade. vai trabalhar na sessão técnica de graduação, ou na sessão técnica de pós-graduação, você trabalhará dentro de uma unidade universitária, você trabalhará na Universidade Estadual Paulista. Tudo a ver com ensino. Então, existe o artigo 205 da Constituição que fala sobre educação. Pense um pouquinho, turma, deixa eu deixar aqui o... Deixa eu deixar é demais, né? Fique-se aí o seu olhar na tela. Tá o gabarito aí, a prova aconteceu lá em 2010, agora é a prova da sua vida, neste ano. Vai cair Constituição Federal. Qual a chance das questões sobre Constituição Federal? Qual a chance de eles perguntarem algumas coisas sobre educação, que esteja lá na Constituição? São grandes, não são? Turma, você vai trabalhar, você vai fazer a prova, vai ser aprovado e vai tomar posse em uma unidade universitária. Você vai trabalhar numa faculdade, é uma instituição de ensino, tem tudo a ver com educação. Estou enfatizando, porque esta questão caiu em 2010. Poxa vida, mais de uma década depois, ela não pode ser cobrada novamente? Talvez de outro modo, com outra redação, uma outra articulação na redação do enunciado da questão? Mas, turma, vamos ler com cuidado? Pause o vídeo. Leia o artigo 205 da Constituição Federal de 88. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida a educação e será incentivada a educação com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, visando ao seu preparo para o exercício da cidadania e visando a sua qualificação para o trabalho. Esta é a redação do artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Ok. Leiamos agora a questão que era a de número 24 naquela prova lá em 2010. O artigo 205 da Constituição Federal, que integra o conjunto de artigos da Sessão 1 sobre a educação no Brasil, declara que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Depreende-se que a educação será oferecida. Olha que questão maravilhosa, turma. Por quê? Ela não colocou no enunciado o artigo 205 da Constituição Federal, tá, 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 diz que é direito de todos e dever de quem? Aí está lá na alternativa. Só do Estado? Do Estado e da família? Da família e da sociedade? Do Estado e da sociedade? Não foi uma questão assim, turma. Ele te dá toda a redação do artigo 205 no próprio enunciado da questão e ele quer que você interprete, compreenda o que está dizendo todo o enunciado. Porque ele diz, depreende-se. O que que significou tudo isso que você leu? Pause o vídeo, leia as alternativas. Depois me diga no comentário se há chance de você errar uma questão desta. Pausou o vídeo? Leu as alternativas? Eu tenho certeza, certeza que você falou a alternativa C de certeza. Não foi? Vejamos aqui, ó, 24, qual é o gabarito? 24, letra C. Ok. E não é porque é C de certeza não. Vamos ler juntos. Diz a alternativa C que, de acordo com o que a gente leu no enunciado, a educação no Brasil será oferecida conjuntamente pela família e pelo Estado, com a colaboração da sociedade. Vamos ver aqui o que diz no enunciado, que é a própria transposição daquilo que está no artigo 205, um copia e cola, ipsis litris. A educação é direito de todos. Dever de quem? Do Estado e da família. Então, aqui diz que você compreendeu disso aqui que a educação será oferecida de quem é o dever, gente? Então, a educação será oferecida por quem? Conjuntamente, pelo Estado e pela família, ou pela família e pelo Estado. Conseguiram entender? A educação será oferecida. É uma obrigação. Será oferecida. Não é que pode oferecer. Vai ser oferecida. Deverá ser oferecida. Em conjunto, pela família e pelo Estado. Porque é o que diz lá. É um direito de todos. Ok. E é dever de quem oferecer? O Estado e a família. Então, a primeira parte a gente entendeu. Com a colaboração da sociedade. E não está escrito aqui, ó. Promovida e incentivada. Com a colaboração da sociedade. Vamos ver as outras alternativas? Então, você leu o enunciado da questão. Seria a alternativa A. Que a educação será oferecida obrigatoriamente pelo Estado. E em seguida pela família. Falou isso, gente? Não. Ali falou. Dever do Estado e da família. Então, é em conjunto. É simultâneo. É de um e de outra. É do Estado e da família. É dever de ambos. Ao mesmo tempo. Por isso que é conjuntamente. Não é obrigatoriamente pelo Estado. E depois pela família. Colaboração com a sociedade, sim. Colaboração com a sociedade na B, também sim. Mas é prioritariamente pela família. E depois pelo Estado. É isso que você interpretou? Não disse lá que a educação, no artigo 205. E também está no enunciado. É direito de todos. Beleza. Dever de quem? Do Estado e da família. Está somando aqui. Conjunção aditiva. Dever do Estado. Dever da família. Então, não tem prioridade. Não é a família primeiro e depois o Estado. E não é Estado primeiro e depois a família. Muito menos primeiro a sociedade. Não está lá. Diz-se que é o dever do Estado e é o dever da família. Ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente, em conjunto, ambos, juntos, oferecerão educação. Entenderam por que que é conjuntamente? Então, não pode ser obrigatoriamente pelo Estado com a colaboração da família? Não, gente. Colaboração de quem? Essa parte não pode errar. Com a colaboração da sociedade. Então, a alternativa E, você já matava. Não fala em colaboração da família e da sociedade. Fala colaboração da sociedade. A C fala colaboração da sociedade? Fala. E fala que é conjuntamente, ao mesmo tempo, simultâneo, concomitante. Família e Estado. É dever dos dois. Dever da família e dever do Estado. Nunca ali a gente consegue interpretar que é dever de um na frente do outro. Primeiro um tem o dever, aí depois o outro cumpre o dever? Não. Então, não tem nada de prioritariamente, não tem nada de obrigatoriamente por um e depois o outro. Se estivesse escrito obrigatoriamente pela família e pelo Estado, certo, correto. Obrigatoriamente pela família e pelo Estado. Sim, porque é dever. É obrigação. Conjuntamente pela família e pelo Estado. Sim, está certo. É um dever conjunto. Um dever de ambos. Turma, que legal. Um vídeo que foi exagerado na extensão. Mas compreendem. Como seria arriscado cair de novo numa prova? Talvez. Eles perguntassem alguma coisa a mais. Outros tópicos da educação que está lá na Constituição. Mas este caput do artigo 205, puxa vida. Porque você vai trabalhar na Unesp, você vai ser um servidor público na unidade universitária, na faculdade. Você estará numa instituição de ensino. Tem tudo a ver com educação. Então, como cidadania, por favor, guarde no coração que está escrito aqui, que é a educação e o direito de todos. E é um dever do Estado e da família. Os dois, ao mesmo tempo, obrigação de ambos. E essa educação, ela vai ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Colaboração da sociedade. E essa educação visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, visa ao preparo da pessoa para o exercício da cidadania e visa a qualificação da pessoa para o trabalho. Este é um vídeo fundamental em sua vida, concurseiro daqueles concursos públicos para cargos na Unesp. Boa sorte. Sucesso sempre.